Vai, tô gravando, que é isso aí? Eu grave! Tá vendo aquela menina ali, ó? É essa aqui, ó! Peraí, te dá um zoom, peraí, te dá um zoom! Olha, olha, olha! Moça! Olha! Olha, olha, olha ela! Mentira! Eu sigo ela, eu sigo ela, ó! É ela! E ela é famosa! Deixa eu ver, deixa eu ver de novo! Dá aqui na minha mão! Pode ver, pode ver! Carol? É ela, Zé! É ela! É isso que ela tá fazendo aqui no condomínio? Não sei! Será que ela seguiu? Vamos chamar ela pra gravar? Peraí, peraí, peraí! Deixa eu ver aqui, ó! Tem uma foto que ela esteja com uma roupa igual a essa? Ah, não tem! Ah, é aquela calça! É essa calça que ela tá! Mas é ela! Nossa, é muito parecida! Mas como que você achou ela, Vinícius? É que eu tava jogando bola, né? E daí eu vi ela passando assim, sabe? Vamos lá falar com ela? Vamos lá! Nossa, você é foda ela? Deixa eu falar, deixa eu falar! Agora, pra ela esperar, né? Você quer dar em cima dela que eu sei, né, menininho? Vamos descer, vamos descer! Conta pro Felipinho! Conta pro Felipinho! Felipinho, Felipinho, sai aqui, ó! Felipinho, sai aqui, ó! Não, ela vem embora, não! Felipinho! Vem aqui! Vai, 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 vai! Ô! Nossa, como você é carudo, Vinícius! Vem cá! Não, vamos ali, né? Ah, é! Nossa, o jeito que você chama, né? Você é sem educação, menino! É, cara é muito gato! Chupauca! E aí? Ele descobriu ela no Instagram! Vamos tentar! Vem, você! Tô tentando! Você é Karol? Isso! Ele descobriu você! Oi! Ele descobriu você no Instagram! Você tá morando aqui? Eu tenho uma tia que mora aqui. E aí eu vim passar as férias aqui na casa dela. Vim passar um dia. Ah! Entendi! Porque eu tava um dia jogando bola ali. Tava sozinha, né? Tava jogando bola também. Daí eu vi você caminhando aqui. É, eu sempre fico andando aqui. Porque não tem muita coisa pra fazer lá. Eu dou uma volta com esse condomínio. Ah, entendi. Você tá há quantos dias aqui? Já tem uma semana. Uma semana? Ah, você vai ficar bastante, então. Vou ficar mais algumas semanas aqui. Entendi. E ó, esse daqui é o Claudinho. Tudo bem? Oi! E esse é o Felipinho. É o irmão dele, ó. Um é bobo e o outro não. Quem você acha que é bobo? Qual dos dois tem mais cara de bobo assim olhando? É esse aqui. É? Tá vendo? Esse daqui é o Galinha. Que galinha, cara? Nada a ver, eu sou romântico. Romântico? Sei que você é romântico. Eu sou muito romântico. O que mais você quer perguntar pra ela? Vocês moram aqui? Aham. É. Morar, morar, a gente passa uns dias aqui. Eu e meu irmão. E eles moram. Eles? Só tem eu aqui fora, os outros estão do lado dentro. Ah, você quer conhecer a casa? Tem mais gente lá. Tem mais gente lá. Ou você tá atrasado? Não, vamos. Então vamos. Chama todo mundo pra fazer uma recepção aqui fora pra ela. Vai, Felipinho, vai fazendo companhia pra ela que eu vou chamar lá pra todo mundo, tá? Não, fica aí. Mas vai lá chamar todo mundo. Caiu. Levanta. Levanta que você tá caindo na frente da menina, coisa feia, vai. Ele caiu aqui. Ele tá caído. É que ele tá apaixonado. Gente. Vocês não acreditam. Zé, ela tá aqui, ela tá passando a cara da... Explica direito pra eles, vai. Ela é influencer. Explica direito. Você foi lá falar com ela, mano. É, é que tipo assim, sabe o dia que eu fui jogar bala sozinho? Sei. Então, ela tava caminhando. E daí eu achei ela muito bonita. E daí eu tava procurando, tipo, os negócios assim, que marca. No Instagram? É. Localização. Você conseguiu achar ela? Mas é da cidade? Mano, vai calma aí. Ele conseguiu achar ela sem saber o nome dela? Você conseguiu achar ela sem saber o nome dela? Lógico, o pai é um investigador do Duck Bay. Quando o assunto se trata de menina bonita, o pai vira por sangue. Não. Olha a cara delas aqui. Olha. 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 Olha se você ganha. Ele tá lá esperando. Ele caiu até ali na frente da porta? Ela tá ali na frente. Calma, vai. Tenha modos, meninas. Ali, rapazinha. Vamos conhecer a... Eu não sei nem como que eu fui chamada, se eu sei que o Vinal apresentou. Essa é a Carol. Bruno. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Fala se não é a menina mais bonita que eu já vi na minha vida. Nossa, tá apaixonado? Como é que eu tanto achou a primeira vez? Ele falou que tava me seguindo. Me seguiu? Não. Tô não me vendo. Por isso que você toda vez tá nessa sacada, né? Só pra não passar. E aí, crianças? E aí, crianças? O que vocês acham do Vinal? Elas já estão com ciúmes. Já estão com calma, calma. Vocês nem cumprimentaram ela? É, vamos lá comentar ela, boa, gente. É, vamos lá comentar ela boa, gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Qual o preço dela? Tudo bem? Tudo bem? Agora, chama ela pra entrar aí. É, mãe, eu chamei. Conferece alguma coisa pra ela já que você... Quer entrar? Vamos. Vai, vamos conhecer a casa, então. Mas, quer ela trabalhar aqui ou como quer? Ela ferra uma tia da tia. Ah, muito bom. Temporada ela tá passando, a tia dela. Mas você fica responsável por apresentar a tia dela. Ah tá. Beleza. Calma, vocês me concentrem aqui, eu tô nervoso. Entrando aqui, a gente tem uma sala, onde a gente se reúne aqui pra gente trocar uma ideia, fofocar um pouco. Ali é outra sala, por causa que eu não sei porque tem outra sala, mas tem duas. Aqui o pessoal fica mais conversando, aqui conversa mais. Pessoal fica mais ativo. Jogando Fifa, tá? Daí, escutando uma música. Fofocando. Fofocando. Ah, eu adoro. Não sei quantos anos você tem, quantos anos você tem? 20. E você? 17. Ele recuou as fraldas, ele tá fazendo de colar. Ele fez um babador. E está 10, né Cláudia? Ele sabe que ele é provocador. Ele tá nessa braça. Mas ele tá tentando tirar. Ele fez um trolagem. A brincação, vai. Só que ninguém usa. Ali, lá pra cozinha, eu acho que não vai importar muito, né? Não. Aqui tem uma academia, você malha? Sim. Eu também malho. Quer ver? Vai, Marlon, então. Pode colocar uns pês aí, ô Flávio. Vai. Deixa ela colocar. Ela vai colocar, vai. Você quer o quê? Perna ou braço? Vai. 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 Só avisando que esse cabo vai aguentar, tá? Faz tempo lindo. Calma aí, né gente? Tira aqui. Ele vai lá pra frente. Nossa, realmente tá com as comprinhas grossas. Olha, olha que tá. Analisa a minha coxa. Vai. Nossa, coxudo. Isso é coxudo mesmo, hein, mano. Que coxão. Você viu? Mas eu já tô cansado. Que faz tempo que eu não tô malhando. sentado bem, velho? Daí eu tô meio de fora de forma. Pode colocar pra um dia malhar com vocês. É verdade. Vocês não usam. Eu gosto aqui. Ah, eu uso? Eu uso todo dia. Mentirosos. Mentirosos. É, parece que tá dando bastante resultado, né? Cara, eu te passo um pouquinho. Posta aqui. Tem pra doar bastante. Quer apertar? Só apertar. Aqui é o que eu luto, né? Eu sou arte marciais também. Você usa tudo da casa, né? Praticamente. É. Você tá. É que eu sou o lutador de boxe. Entendeu? Aí é o Luqueta. Piscininha. Aqui é a piscina, que tá meio suja. Mas dá pra entrar na chuva. É a chuva. A chuva não colaborou. Nossa, olha por dentro. Mais um solzinho essa piscina, ó. Aqui tem a cama elástica. Aqui é o quê? Ah, onde a gente faz churrasco. Aqui é muito top. É churrasqueira. E é bom. Mas ela vai pra um churrasco, Vinão? É, Vinão. Faz um churrasco pra ela. Chupinho, chupinho. Chupinho, chupinho. Nossa, eu posso fazer um churras, né? Já viu? Já comeu um churrasco bom? Você faz churrasco também? Uh, churrasco. Ha. Faço tudo. Eu sou homem pra casar, sabe? Conhece? Você tem essa ideia de churrasco. Falta falar um pouco de verdade agora. Se casar agora, a mãe fica assinada. É, mas não. Não, eu tenho 17. O que você fez pela cidade agora? Quantos anos tem? 15. 15. É sério? Não, tem 17. Ela tá brincando por causa que ela tem ciúmes. Não, é verdade. É 15. E quantos anos acho que eu tenho? 15. 15 também. Saíram da mesma forma os dois. Gêmeos. 15, né? Não, é 17. O que anos você acha que tinha? Ah, acreditei no 17. Vocês viram? Vocês viram? Chupa o mundo. Mas não é. Na verdade ela quis ser legal. Eu também acho que ela quis ser legal. É, aham. A gente tem uma carinha de comendo dos 16 agora. Perguntaram se eu ia fazer 18 a 17 anos. Dia 22 de fevereiro, tá? Mas ela tá perguntando. Vai, Vinícius. A Carol falou que tem que ir embora. O que você tá demorando aí? Uma surpresa pra ela. Ah, limonada do Vinão. Limonada gaúcha. Olha o copo que ele fez. É, é um copo bonito, vai. Segura aqui. Calma, vai derrubar a mão dela. Mas é nervoso, até tremendo. Uma boa recepção, né? Prova. Só faltou, acho que... Você colocou a suca? Ela não precisa. Tá ótimo. Obrigado. Eu acho que ela quis ser legal. Ela gostou. Eu sou um homem pra cá. Eu sou perfeita mesmo. Sério. Sério. Ah, tem alguns, mas tipo... Não, não afeta, sabe? Não afeta, sabe? Coisa básica. Não afeta, não afeta relacionamento.